Apresentando Saúde no Ar 9 horas 28 minutos, 9h28, estamos juntos pelo Saúde no Ar, pela Rádio Celso AM, Rádio Web Saúde no Ar e também com transmissão pelo Facebook. E você participa com a gente pelo 3328-7666 e pelo 99681-3998. Toda sexta-feira, sempre trazendo um assunto do seu interesse. Saúde em foco. Temas importantes da área da saúde em discussão aqui no Saúde no Ar. Olha, gente, profissionais da área da saúde estão preocupados, estão atentos a uma medida de financiamento para a atenção primária à saúde, anunciada pelo governo federal para o começo de 2020. Isso aconteceu no último dia 12 de novembro. E com essa portaria, com essa medida, o que se fala é com relação ao futuro do NASF, uma preocupação muito grande desse núcleo de apoio à saúde da família. O NASF é uma equipe composta por vários profissionais, como fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, nutricionistas, fonoaudiólogo, enfim, psicólogos que fazem uma assistência à comunidade. E o programa Saúde no Ar de hoje abre espaço para falar sobre esse assunto e discutirmos qual o impacto que isso pode ter. Estão hoje aqui para esse bate-papo o Vitor Rocha, que é médico e professor de medicina de família e comunidade pela UNEB. Bem-vindo, Vitor, ao programa Saúde no Ar. Bom dia, obrigado. Bom dia também, Eduardo Santana, ele que é professor de educação física, também nutricionista e mestrando em saúde coletiva, apoiador da residência multiprofissional FESP Fiocruz. Bem-vindo, Eduardo. Bom dia, Patrícia. Desde já agradecendo a oportunidade e a abertura para que a gente discuta um tema de tamanha importância. Sempre com a gente, às sextas-feiras, também o colunista do Saúde e Cidadania, Ezequiel Oliveira, que sempre começa o nosso programa, às sextas-feiras, com seu editorial. Bem-vindo. Humanizar o sistema para sobreviver à sociedade. Humanizar é preciso para limpar o sistema. Humanizar é necessário para curar o sistema. Humanizar é imprecedível para evoluir a todos. Humanizar é encontrar eco na voz de quem sofre. Humanizar é estar envolto das ações construtivas. Afinal, o que você consome tem humanidade sem viés? Afinal, as suas interações têm humanidade com amor? Humanizar para a sustentabilidade do planeta e de todos. Humanizar para que o amor impere paz e luz. Bom dia, Patrícia, mais uma vez. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Vitor. Bom dia, Tesouro e a todos os ouvintes. Eu vou começar esse editorial e perguntando aqui para Eduardo e Vitor. Nós estamos assistindo um processo ao longo dos últimos 50 anos desse país. Se você for pegar a história e vai acompanhando. A gente parece que o tecido social está no momento mais crítico que nós estamos vivendo. com esses episódios de violência que estão acontecendo em São Paulo e em outros lugares. E com os direitos trabalhistas sendo ressignificados. Com a revolução digital entrando, imperando. Acabei de ler aqui agora na Folha de São Paulo que o Brasil vai ter mais professores do que o que precisa. Na verdade, quando a gente vai fazer uma análise dos eventos e acompanhar o que está acontecendo, tudo isso é por conta da revolução digital. É a chamada quarta revolução industrial que chegou sem pedir licença e está transformando a vida dos brasileiros e do mundo inteiro. Essa revolução traz expectativa. Primeiro foi o setor de comunicação, que foi o primeiro a ser atingido. Hoje a gente não tem mais poucas emissoras falando para milhões. e sim, milhões falando para milhões. O segundo setor a ser atingido é a educação, por conta do ensino à distância. Você veja aqui, aulas virtuais, entre outras coisas. É óbvio que isso será ressignificado na trajetória da educação. Está aí colocado. Tem um outro setor também que já está começando a ser atingido, que é o setor do sistema financeiro. Com os trades chegando, entre outras coisas, as pessoas já começaram a ser ressignificadas. Calma, Patrícia, deixa eu só completar para que ele compreenda a minha pergunta. E tem um outro setor que também já começou, que é o setor da saúde. Há mais de dez anos eu venho estudando os efeitos da revolução digital e a gente está alertando a população há muito tempo e essas coisas parecem não ter, não estar assistindo efeito. E ainda insiste em querer ter, por isso que eu falo, é preciso humanizar o sistema para sobreviver à sociedade. Se a gente não entender que esse é um dos caminhos e o caminho passa por uma educação de alto padrão, não há como escapar disso, a gente vai ter realmente uma sociedade, infelizmente, com problemas graves e sérios, piores do que nós já temos hoje. Quando você encontra uma bolsão de miséria, de pobreza, mostra que essa sociedade está doente. Quando você encontra uma concentração de renda de 1% ficando controlando o mundo inteiro, mostra que essa humanidade está com problema. Então, Eduardo e Vitor, a gente traz esse programa aqui hoje para falar de uma coisa que o governo vinha se preocupando, que era uma contenção básica, e parece que cada vez mais esse dinheiro para a saúde, o dinheiro para a educação, cada vez mais eles estão sendo retirados e colocados, por exemplo, no fundo partidário. E aquilo foi uma resposta para a sociedade, agora todo mundo está acompanhando, que foi da esquerda para a direita. Quer dizer, o país inteiro passando por dificuldades e a gente assiste um fundo partidário tirar dinheiro da saúde e da educação. Quer dizer, aí você vê uma fila de 7 mil pessoas no hospital de Jesus Malteis e vai dizer que isso não está normal, gente. Óbvio que não está normal. Você vai encontrar uma situação como a favela no Rio de Janeiro, no São Paulo, com mais de 9 pessoas sendo pisoteadas. Óbvio que não está normal. Onde vamos parar? Onde vamos parar? Então, eu acho que a gente precisa reunir esforços, sobretudo a verdade mais cristalina, e colocar a serviço realmente de todos. De todos e da paz. Porque sem a paz a gente não tem equilíbrio. E viver na escassez só reverbera a violência. Então, assim, eu como físico e companheiro que são múltiplas interações, e me dá uma tristeza na alma encontrar esse momento que nós estamos nessa transição. Então, vocês que estão chegando aqui, agora, por favor, é mais um couro para reforçar essa humanização que precisa ter. Porque, para quem está no processo, no seu bem-estar, que apenas não chega a 15% da população brasileira, está tudo ótimo. Para os médicos que lucram fortuna, está tudo ótimo. Para os hospitais que lucram fortuna, está tudo ótimo. Mas, para as pessoas que estão morrendo, morrendo porque não comeram comida, perdão, morrendo porque não comeram alimento saudável, morrendo porque foram enganados muito tempo pela mídia, e morrendo porque o açúcar entrou na sua família pelo marketing, entre outras coisas, e agora estão adoecendo. Então, assim, fica a indústria alimentícia jogando a pessoa de um lado, e a indústria farmacêutica jogando do outro. Até quando vamos viver uma sociedade doente? É preciso ser claro. Eu não estou falando aqui sem dados. Eu estou falando aqui em cima de dados. Os dados mostram que a nossa sociedade está adoecida e precisa tomar um destino para que sobreviva os nossos filhos, os nossos netos. Porque por esse caminho que está indo, colocando a educação apenas para a elite, que foi colocada agora, o PISA está mostrando, a elite tem a educação de alto padrão nesse país, e os pobres não. E os dados mostram, mais uma vez, que a família pobre vai manter-se pobre porque está reverberando a pobreza o tempo inteiro, com a doença, com o analfabetismo, entre outras coisas. Parem, pelo amor de Deus! O sistema precisa ser limpo. Ele precisa entender que esse modelo de desenvolvimento só faz aumentar o hiato social, só faz aumentar a desigualdade social. Pelo amor de Deus! Parem! Vocês que são líderes, vocês que são comprometidos e dizem que são incorruptíveis, tenham amor, pelo menos. Porque não adianta. Eu sou incorruptível, mas eu tenho amor. Eu sou incorruptível, mas tenho amor. Não adianta botar a bandeira da questão da corrupção sem amor e matar as pessoas na favela. Não adianta! Tem que ter humanidade! Tem que ter humanidade! As pessoas precisam entender o que é a humanidade! Então, aqui, fica o recado. E o desabafo. Vitor e Eduardo, no meio desse desabafo de Ezequiel, como colunista de saúde e cidadania, vendo toda essa conjuntura social e como isso faz reflexo e se junta com o momento que estamos vivendo agora. Falando um pouco da política de atenção básica, que sentido isso tem no cuidado, na atenção à saúde da população e quais são as ameaças reais. Estamos falando de algo que estamos pensando, algo virtual, algo real ou um problema realmente iminente. Por favor. Vou iniciar a minha fala, né? Parabenizando a análise de conjuntura que a Ezequiel fez, bastante profunda. Trouxe elementos que vão enriquecer esse debate, né? Sobre as nossas preocupações que nós estamos tendo exatamente nesse momento, né? Muito que a gente vai falar hoje sobre o nosso sistema único de saúde e o núcleo ampliado, vamos dialogar com as perspectivas, né? E as informações que foram trazidas por Ezequiel. Ezequiel e os outros ouvintes, nós tivemos muitos ganhos a partir da redemocratização, né? Dois ganhos foram, para mim, são os mais claros, líquidos e substanciais daquele período. A democracia, né? O nosso país é um país grande, né? Em extensão territorial, com uma população grande. E nós somos uma democracia, né? Vivemos uma democracia e esperamos continuar vivendo uma democracia. E o sistema único de saúde. Em nossa Constituição, que é considerada uma Constituição cidadã e humana, saúde é um direito de todos e dever do Estado. Ela compreende que a saúde é um elemento vital e civilizatório para que a sociedade evolua e sobreviva, né? E que diminua as desigualdades que estão imperando naquele período e imperam ainda hoje, né? O nosso sistema de saúde, ele é o maior em nível de cobertura populacional, tem muitos ganhos, que no primeiro momento, né? Você falou da importância de uma mídia que traga a informação correta. Muito o que é bom e de qualidade no SUS não é divulgado, né? Mas o que não está dando certo é divulgado com intensidade muito grande, obstruindo e obscurecendo o que é de muita qualidade que está acontecendo. Uma das expressões de maior qualidade do SUS é a nossa atenção primária, ou como alguns chamam, atenção básica, né? Essa estrutura, ela atende atualmente, o SUS atualmente, 80% das pessoas no nosso território são altamente dependentes do SUS, praticamente exclusivo ao SUS. E a atenção básica, ela é a porta de entrada do SUS, que é um sistema que ele tem organizado, é organizado em alguns setores, primário, secundário e terciário, cada setor desse tem uma responsabilidade e uma densidade, né? E a atenção básica é a base disso, né? Mas a gente não pode se enganar com relação ao nome, ou básico ou primário. Cuidados básicos e primários são cuidados que podem resolver 80% das situações de saúde, né? Antes que adentrem a outro setor. Mas a gente não faz esse cuidado reduzindo as práticas de saúde, reduzindo o cuidado a alguns, né? Reduzindo a estrutura da saúde. A atenção básica, a gente precisa, a gente está vivendo um momento que precisava de mais investimento, de mais atenção, mais colaboração, mais integridade, né? Integralidade em relação à participação das comunidades, em relação à formação das universidades. A gente precisava de mais investimento, né? E a portaria que o governo nos apresenta, ela meio que vai na contramão dessa perspectiva, né? É uma portaria. O governo, ele atualmente tem uma referência na perspectiva econômica das relações, né? E ele apresenta uma proposta que discute o financiamento sem discutir, né? E humanizar os processos. E, em um, né? O primeiro momento parece que é uma proposta que não faz muitas transformações, né? Ele disse que, na verdade, o secretário e o ministro, ele falou que essa vai ser uma grande transformação no SUS. Eles acreditam, né? Profundamente que serão transformações profundas. Mas, o coletivo de trabalhadores que eu represento, as instituições que eu componho, tem feito outras análises sobre a portaria do governo, né? E também quem está na base, Eduardo, vamos ouvir ainda mais, né? Essas discussões, esses grupos que você tem participado, você traz essa voz, mas também saber do ponto de vista do atendimento, né? Vitor, você que está lá na base, enquanto médico, já presidiu uma associação que reúne outros profissionais, também entenda a importância da atenção básica, principalmente dentro desse complexo sistema de saúde e das necessidades e demandas da nossa população? Sim, com certeza. Se a gente for pensar, né? O que que o Eduardo estava falando? Que a Constituição garante que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, isso tem uma importância no cotidiano hoje que talvez alguns ainda se lembrem, né? Como é que acontecia na época dos governos, dos generais, dos governos da nossa ditadura civil-militar, né? Onde, se você não tivesse uma carteira de trabalho, você era atendido como indigente e buscando atendimento como cortesia, né? No Hospital das Clínicas, para pesquisa, ou Santas Casas, e era esse termo, né? Do indigente. E a partir do SUS, se garante cidadania e direitos plenos para a pessoa, simplesmente por ela ser brasileira, inclusive os estrangeiros podem ser atendidos no SUS, né? Então, quando algumas novidades, né? Como essa portaria 2979, que deve entrar em vigor a partir de janeiro, né? Coloca, por exemplo, a questão da obrigatoriedade da pessoa estar cadastrada, ela traz algumas dificuldades e algumas dúvidas, né? Então, assim, diante da dinâmica, né? A dinâmica da vida das pessoas, ela é muito sensível, né? Hoje, você mora em Salvador, sua família está aqui, ano que vem, aconteceu uma coisa, você precisa ir para o interior da Bahia, ou então, conseguir um emprego, você sai da Bahia. Quer dizer, a gente tem que ter o acesso à saúde garantido, simplesmente por sermos brasileiros, e não depender de um cadastramento, né? Que vem sendo feito a duras penas, com muitas dificuldades com a informatização das unidades de saúde e a questão da conectividade pela internet, né? Pelos agentes comunitários, que fazem um trabalho de muito esforço, né? para que isso seja feito e toda a população seja cadastrada, mas é preciso recordar que antes do sistema informatizado, as equipes, elas já tinham um cadastramento muito mais abrangente que era do sistema de atenção básica, o SEAB, né? Então, quando você desconsidera que já existia um cadastramento mais amplo e coloca que o financiamento agora vai ser condicionado, os municípios vão receber recursos condicionados aos cadastramentos informatizados, tem um... tem aí um... gera uma dificuldade, né? Nossa preocupação é que os municípios do Nordeste, os municípios mais pobres que dependem dos recursos federais tenham dificuldade para manter essas equipes de funcionários públicos que garantem esses serviços a todas as pessoas que procuram todos os dias. Esse é um ponto que você fala, nós vamos ouvir agora também a Sonora, a tesoura aí do Cristiano, que é diretor da atenção básica aqui no estado da Bahia, que exatamente deixa claro, mais claro ainda, a partir do que vocês falaram, mas ampliando também, o que é de fato essa portaria e por que a preocupação dos profissionais da área de saúde e também da gestão e mais ainda, essa preocupação deve ser sobretudo da comunidade. Vamos ouvir. No dia 12 de novembro foi publicada a portaria de novo financiamento de atenção primária à saúde, para o Ministério da Saúde e nesta portaria ela estabelece o recurso para o financiamento das equipes de atenção básica quanto de atenção primária à saúde. nesse financiamento aquilo que antes financiava as equipes de NASP passa a ser utilizado para financiar o cadastro por usuário que vai ser feito pelos municípios. Esse recurso que vai ser realizado para o pagamento dos cadastros dos usuários na atenção primária ele é composto também por outros recursos e que apontam para a necessidade cada vez mais de que os gestores municipais se organizem na perspectiva de fazer o cadastramento e também que possa estar dialogando na condição de organização dessas equipes. Uma das coisas que também o Ministério aponta nessa política de financiamento é a responsabilidade para os municípios pela permanência das equipes multidisciplinares ou seja psicólogos nutricionistas assistentes sociais fisioterapeutas entre várias outras posições na atenção básica. O que o Ministério aponta é que o recurso que vai ser repassado através do cadastro dos usuários ele dá conta de financiar tanto a equipe multidisciplinar quanto médicos e enfermeiros da equipe de saúde da família. A grande questão que fica é de que no caso de um estrangulamento financeiro do município o município vai ter que optar pela permanência ou não dessas equipes que estão colocando principalmente os gestores municipais numa faca de dois gumes e também pressionado pela situação financeira inclusive o país nítico. Pois é. Então essa é uma questão do financiamento. Como que fica isso na prática? Já é difícil para vocês que estão no dia a dia? Como já está? Já encontram dificuldades em poder desenvolver as atividades enquanto médico enquanto equipe de saúde ampliada nutricionistas? já está difícil com essa situação? O que vocês vislumbram aí? Eu queria também fazer uma pergunta. Não sei se vocês têm os dados mas o SUS só me confirme se eu estou errado da ordem de 85% do dinheiro que gasta pelo SUS está nos últimos anos das pessoas ou seja tratamento e diagnóstico e apenas 15% está na parte de prevenção. Isso é uma coisa que mostra o quanto a nossa sociedade está saudável. Quando ele trouxe o número 80% se você trabalha na atenção básica você evita um monte de doença se você tem uma escola de alto padrão e alinhado à saúde e você lá ensina por exemplo uma equipe multidisciplinar e tem um olhar integral corpo, mente e espírito desde a primeira infância é óbvio é óbvio que essa criança ela não vai consumir um monte de coisa que hoje consome mas consome pela ignorância reverberam a violência por conta de tudo que a gente já sabe então gente é preciso rever isso aí você pega por exemplo orçamentos de países como Japão China e faz a equiparação e vai ver os caras estão como é que a China consegue colocar 1,2 bilhão de bilhões de pessoas com orçamento próximo nosso óbvio prevenção vai ver lá o que eles fazem na escola então assim ou a gente repensa agora não apenas ao olhar do sistema dos interesses econômicos porque infelizmente o capital ele está é o centro e não o homem no momento que a gente entender que o centro tem que ser a humanidade muda tudo não tenho dúvida e aqui não é papo de comunista de socialista não amigo isso é papo da necessidade dessa população que sofre porque se você perguntar hoje a quem está num bairro pobre pode perguntar ela não quer saber qual é o conceito de neoliberal bem-estar social ela quer que resolva os problemas dela ela não quer saber se é PT se é PSOL se é Bolsonaro se é Lula ela quer resolver os problemas dela e resolver os problemas dela a gente tem que limpar esse sistema e limpar esse sistema está todo mundo hoje num momento de transição e está todo mundo segurando desesperadamente porque está com medo agora pelo amor de Deus em nome desses filhos dessa pátria que estão aí agora com 5 anos de idade e que precisa de uma escola multidisciplinar em tempo integral para que essa sociedade sobreviva pensem nessas crianças salvem as crianças então quando queria dialogar com a sua emoção hoje eu estou emocionado eu estou emocionado porque é muito tempo de muitos dados muito análise muito estudo e o que eu estou dizendo aqui eu como físico eu posso dizer o que é múltipla interação e como você chacola isso em dados em sistemas computacionais avançados você vai ver o desfecho de tudo isso infelizmente a gente está indo para um desfecho não muito agradável rasgar o seu tecido social se a gente não sentar para resolver isso de uma forma transparente e com amor sobretudo e paz eu não sei para onde eu é isso enfim falando portanto dessa dificuldade toda desse anseio que não é só dele mas de muitas pessoas que vivem essa angústia como é que vocês qual o caminho o que vai ter sido feito quais são as dificuldades reais que vocês já estão vivenciando então quando o Papa Francisco ele coloca nenhuma pessoa sem trabalho e nenhuma família sem teto eu escuto isso na saúde isso significaria nenhuma família sem uma assistência à saúde de qualidade próxima à sua casa vida plena então a saúde da família ela bebe de influências internacionais mas a estratégia da saúde da família é uma invenção brasileira que tem referências na educação de Paulo Freire e na noção de território processo de Milton Santos então qualquer tipo de questionamento a isso desculpa qualquer tipo de comparação ela é estranha porque como é que você vai comparar algo que é diferente então a questão por exemplo da importância dos agentes comunitários que hoje são estudados por outros países para que sejam incluídos no seu sistema de saúde a Bahia hoje tem 25.860 agentes de saúde e a equipe de saúde ela ela tem médicos enfermeiros odontólogos técnicos de enfermagem e os agentes de saúde que foram incluídos a partir de uma experiência no Ceará com as campanhas de combate à seca e à fome então os agentes de combate à seca foram incluídos em uma experiência no município foram agregados a um a uma equipe de saúde de um posto de saúde e dali nasceu um protótipo que foi replicado no país inteiro que tem demonstrado a olhos vistos aí as evidências aí o Instituto de Saúde Coletiva todos os anos publicam artigos professor Barreto Raselha sobre os resultados práticos na redução da mortalidade infantil na redução da morte por AVC ou até da incapacidade dessa melhoria dessa melhoria só que aí quando essa portaria que vai dividir esses recursos então metade dos recursos que antes iam para essa equipe que além além desses profissionais que eu tinha dessas categorias que eu tinha falado tem também o NASF que reúne mais uma gama de profissionais e eu falando como médico desse lugar o quanto eu aprendi enquanto consegui apoiar as pessoas resolver mais problemas de saúde junto com essa equipe porque fazia atendimentos compartilhados aprendia escutava discutia graças à presença física de educadores físicos de psicólogos nutricionistas porque a gente tem uma realidade de saúde de que adoece o brasileiro a brasileira bastante complexa porque os problemas infecciosos ainda não foram totalmente resolvidos saneamento básico qualidade da água tantas outras coisas sim a questão é uma combinação de muitos fatores causas externas violência as doenças cardiovasculares e as infecciosas que ainda não foram totalmente resolvidas e na verdade tem retomado com a redução da taxa de vacinação então o que eu queria trazer da nossa preocupação em relação a essa portaria que ela cria um outro tipo de modelo e dá uma preferência ou dá uma importância de financiamento praticamente de metade para o que é o nosso modelo prioritário hoje da saúde da família que seria como uma equipe chamada de atenção primária que o diretor Cristiano estava falando aqui essa equipe ela vai ser composta por médico enfermeiro e no máximo odontólogo ficaria de fora esse é o ponto ficaria de fora os agentes comunitários que nos garantem a gente saber qual é o endereço da pessoa a gente entrar em ruas que essa pessoa que conhece que é conhecida falando das dificuldades da gente produzir saúde em ambientes urbanos em ambientes periféricos e a equipe e essa equipe multiprofissional do NASP também não está prevista então é uma questão da gente fazer uma analogia você que está me ouvindo essa questão da retirada do cobrador de ônibus o cobrador de ônibus ele faz muito mais do que entregar o troco ele compõe uma equipe ele faz uma equipe com o motorista ele está atento a questão da segurança o que está acontecendo ali ele se comunica através do espelho com o motorista ele orienta a questão do trânsito então quando você dentro de um contexto de aumento do desemprego de mais pessoas perdendo seus planos de saúde porque muitos planos de saúde são corporativos entregues pelas empresas e aí você vai oferecer uma equipe que vai ser reduzida com menos capacidade de resolver problemas isso certamente pode estressar mais quem está ali disponível para atender e a nossa capacidade de resolver problemas é reduzir com certeza com certeza a gente quer agradecer nosso tempo se esgotou mas essa discussão é só o início a gente quer agradecer a presença do Vitor e também do Eduardo que tiveram essa disponibilidade para estar aqui abrindo esse debate até porque a gente sabe que isso é em janeiro esse assunto vai alterar a pauta temos conhecimento já também das suas considerações finais Eduardo que no próximo dia 12 vai ter uma reunião entre os conselhos estaduais para discutir essa pauta e vamos trazer de volta aqui os conselheiros inclusive o Marco Sampaio que gravou um áudio mas infelizmente não vamos poder ouvir mas vamos repercutir ao longo da próxima semana e acompanhar esse movimento mas que convite então vocês fazem para a comunidade para os ouvintes em relação a isso o que a gente espera a partir de agora também os profissionais como é que eles estão se organizando nesse momento fazendo frente a essa portaria já nas suas considerações finais por favor Eduardo nos comente isso rapidamente obrigado Patrícia pelo espaço os trabalhadores do SUS estão se organizando em diversas frentes institucionalmente os conselhos já estão colocando as noções e as análises sobre essa portaria os conselhos de saúde ontem no conselho nacional também saiu uma nota técnica da atenção básica importante que discute a portaria e desmiúça ela os trabalhadores do NASF em todos os municípios tendem a procurar devem procurar os conselhos de saúde local colocar a situação desse desfinanciamento essa proposta afasta da população mais carente mais necessitada do acesso a professores de educação física nutricionistas psicólogos terapeutas ocupacionais fisioterapeutas assistente social entre outros é um ganho o NASF que foi ele é um ganho a partir de 2008 ele pode ser perdido a gente está em mais de 400 municípios na Bahia são mais de 479 equipes tem uma potência muito grande de cuidar da saúde das pessoas e nesse momento estão sendo ameaçados o cuidado o emprego dessas pessoas e o mais o mais relevante o acesso às pessoas a tirada do NASF aumenta a desigualdade diminui a humanização do sistema muito obrigada então fica aí então o recado desse sistema para enfraquecer a política de atenção básica nós estamos atentos obrigada a vocês que fizeram com a gente o programa saúde na volta na segunda-feira até lá e aí ó o o o o Masa rápida, né?